Eu fazia-lhe esta pergunta, não sei se passa na SIC Radical um programa, é um programa americano, chama-se The Shark Tank. Basicamente alinham uns quantos milionários e depois propõem investimentos. E eu ia-lhe propor isto, ia-lhe dar aqui umas ideias, são ideias que existem, atenção, e o João Brasso só tem que dizer investe ou não investe. Já fui convidado para esse programa, uma vez, a real programa. É verdade. Já foi convidado? Já fui convidado para fazer essa coisa do investimento aqui com a Bárbara Grimarães, uma altura queria fazer esse programa. Ah, isso era giro, isso era giro. Muito bem, mas e era o João Brardo e mais dois, não sei se havia, não tínhamos muito mais para investir. Ah, muitos! Mas estão encapotados, não podem dizer. Vamos lá então à primeira. A primeira que nós encontramos, que se calhar merecia investimento, é esta, uma espécie de mochila. A criança fica nas costas do pai e depois amarra-lhe as pernas em baixo. Isto é só chato se caírem os dois, que vão os dois ao chão. Mas pronto. Investia ou não investia nisto? Não investia. Também é estranho. Vamos à próxima. Basicamente isto é tipo tablet, mas de co-boys. A pessoa é tipo os co-boys com a pistola. Saca logo da pistola, tem ali o tablet e o tablet fica preso às pernas. É uma ideia um bocadinho parva, se calhar, não sei. Investia nisto ou não? Também não investia. Pronto. Próxima ideia. Há malta que gosta de hambúrguer, outros gostam de pizza. Como é que tu lhe chamaste, Martinho? É o pis-úrguer. Pis-úrguer. Chamou-me o Martinho. Pis-úrguer, que é hambúrguer de pizza. Isto teria pernas para andar ou não? Sua sensibilidade também não. Pis-úrguer não. Pis-úrguer. Vê-se arranjas uma coisa que vale a pena. Vale a pena. Pis-úrguer é brilhante. Estas foram as que nos pareceram melhores. Tem que sair ideias inovadoras. Mais uma. Vamos lá. Está numa reunião. Cinco pessoas. Para que estar a perder tempo a pôr café em cinco pessoas? Uma chaleira que tem logo cinco bicos. Esta não é má. Tem que ser bem alinhada. Não. Também não. E esta parecia-nos tão boa. Por exemplo, hoje em dia está na moda muita pulseira eletrónica. Há muita gente a usar. É moda. Foi moda 2013-2014. Não tem. João Brado não tem. Não tem. Tem que arranjar uma. Tem que arranjar uma. E nós pensávamos numa pulseira eletrónica, mas que a pessoa está em casa, o que é que vai fazer? Olha, vou montar os móveis do Ikea, não é? E então fica ali e vai pondo parafusos na pulseira eletrónica e tem ímã. Pulseira eletrónica com ímã. Pronto. Também não. Não. Também não. Ah, que pena. Parecido de uma ideia tão boa. Vamos à próxima. Cá está. Isto é para as crianças, que é um espanador, mas telecomandado. Assim os miúdos brincam e limpam a casa. Esta não é uma? Não? Também não. É, pá, também não. Então, para terminar, esta é muito boa. Vamos lá ver esta. Ah, não. Esta ainda não é a última. Esta é boa. É jogo batraquilhos, mas com barbequins. Já viu? Põe-se o barbequim e aquilo fica sempre a rodar. Só vai controlando a velocidade. A nós parecer-nos espetacular. Essa nem o Ronaldo ia jogar. Não vou não ficar honesta. Não. Mas a última vai gostar. A última é tecnológica. Hoje em dia os smartphones estão cada vez maiores. e os nossos dedos não chegam para lá. E então um dedo para o smartphone. Porque o telefone está a crescer cada vez mais assim e ficava... É só o dedo, é só encaixar. Também não. Ah, tá bom. Ah, chatice. Parecia que estão boas. Assim, 사무�bellos estão cada vez mais assim...